Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal Viver Hidroponinha, uma aventura sustentável e possível Sim gente, é possível para mim, é possível para muitas outras pessoas E o mais incrível de tudo isso gente, é que só depende de você Não depende do público, não depende do produto Inclusive não depende do tipo de negócio Não depende se é de hidroponinha pessoal Pode ser de day trading, pode ser de pedreiro, pintor de casa Qualquer tipo de empreendimento que você faça, sempre depende de você E antes que esqueça, se você curte meu canal, que é seu canal Deixa de joinha, se inscreve, compartilha E assim o Youtube vai compreender que é um conteúdo de qualidade E aí 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 Pessoal Se gostou do vídeo Opa Deixa teu like, compartilha, curte, manda para outras pessoas, se inscreva no canal se você ainda não faz parte. Cada dia somos mais, somos mais de 24 mil inscritos e isso me motiva a fazer cada dia mais conteúdos. Um grande abraço e estamos juntos, galera. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma